mais apertado que tipo velho mais apertado que ônibus é ideia aquele carro não cabe porque a filha dela também é um pouco gorda vou te contar viu vou te contar a filha dela é um pouco gorda quantos anos você acha que a Bia tem? sei lá pergunta pra ela eu tô perguntando, eu sei quantos anos ela tá acho que ela tem 14 ela tem 20 puta que pariu eu estranhei aqui também porque ela nem carro tem 20 então como que você quer namorar com ela? porque eu gosto gosta de pegar mais é não pra mim não tem nada a ver a idade um pouco o que importa o coração fala pra ficar pra ficar naquela coisa eita porra, o cara fez triple kill viu velho eu já fiz monster monster kill? você deve ser bom viu ó eu tô te mirando bom eu te matei seu otário você tava lá em cima que fez um foguetinho cadê o povo? cadê o povo? o cara tá tentando me dar surpresinha do madafucka o cara? Bia, você tá andando do chão não vale tá hack tá de hack tá não? nada, nada eu vi nossa velho ia dar um surpresinha do madafucka nossa velho ia dar um surpreso madafucka na via do caralho ia dar um surpresinha do madafucka na via do madafucka na via do madafucka na via do madafucka na via e aí? asnesio ixi boa aí carrega acabou e aí e aí e aí e aí e aí e aí